Oi, meu nome é Marielle, sou doutoranda da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e a minha pesquisa é em hidrogenação de CO2 para síntese de metanol. A importância de produzir o metanol é porque o metanol é um elemento de base química que a partir dele a gente pode produzir vários outros elementos, produtos químicos. Então essa seria a importância da produção do metanol. E então por que a utilização de CO2 para a produção do metanol? Então como sabemos hoje o CO2 é um dos causadores do efeito estufa, do aquecimento global. Então por que não dar uma importância na utilização desse CO2 na produção de outros compostos químicos? Então você vai ter a produção do metanol a partir desse CO2 e a partir daí você vai ter uma gama de compostos químicos formados a partir só de uma molécula do CO2. Meu nome é Sibeli Perger, eu vim da UFRN Natal do Instituto de Química, junto com a minha aluna de doutorado Marielle para fazer umas análises dos catalisadores aqui na linha de raio-x do laboratório de luz síntara. Os materiais que a gente trouxe são catalisadores. Eles vão ser utilizados na reação de hidrogenação de CO2 para formar o metanol. E esses catalisadores eles viabilizam e aceleram a reação química para a produção do produto que a gente deseja. Os catalisadores que a gente preparou são suportes inorgânicos que a gente colocou óxidos de cobre, zinco e zircônio, com diferentes metodologias de preparação. A gente precisa caracterizar esses materiais para entender a atividade da minha reação química. No equipamento que nós temos no nosso laboratório de situação de raio-x, a gente não consegue fazer essa análise porque a gente não tem a alta resolução, a sensibilidade que tem aqui a radiação síncroton e também porque a gente não consegue fazer experimentos in situ. Aqui a gente consegue usar uma câmera em que a gente vai esquentando a amostra, a gente passa a corrente de hidrogênio. A gente consegue realizar o experimento nas condições da minha reação química. E eu consigo observar modificações que ocorrem no meu suporte que eu não observaria no meu laboratório. Com a maior resolução que obtemos a partir da luz de síncroton, podemos verificar reflexões que no nosso laboratório não são visualizadas. Então aqui eu tenho um exemplo de um catalisador, onde conforme ocorre o aquecimento da amostra, assim como o fluxo de gás de hidrogênio, as reflexões são separadas. Então nós observamos dois picos e nesse caso a gente tem uma alteração de estrutura, que isso pode estar relacionado com a atividade do catalisador. a diferente atividade desse catalisador em relação aos demais que estamos medindo aqui.